Sabe não quero me envolver Então vamos só ficar namora Não tem nada a ver Gostou de você, cê sabe, né? Cê sabe, né? Sabe não quero me envolver Então vamos só ficar namora Não tem nada a ver Gostou de você, cê sabe, né? Cê sabe, né? Me envolver contigo e hoje Quero muito te encontrar Dá um molezinho na praia Cervejinha beira a massa Meus olhos castanhos, gata Cê sabe, não esqueci Seu sorriso de princesa Quero muito ter pra mim Se isso é amor ou loucura Eu te confesso que eu não sei Nós sambar e faz de um jeito Quem você me apaixonei Cê brigar, discute e diz Que não quer mais se envolver Mas no final de semana Pede sempre pra me ver Então foge dessa ilusão Quero tá contigo pra somar Não pra causar decepção Adoro essa sensação Te beijar gostoso em nosso filme Debaixo do edredom Então foge dessa ilusão Tu é minha mistura de loucura Quando exige tentação É só toda a minha paixão Te pedi namoro Mas cê só me diz que não Porque Cê sabe, não quero me envolver Então vamos só ficar namorar Não tem nada a ver Gosto de você Cê sabe, né? Cê sabe, né? Cê sabe, não quero me envolver Então vamos só ficar namorar Não tem nada a ver Gosto de você Cê sabe, né? Chama, chama, vem Ela me chama pelo nome Coisas que eu não sei Ela mistura o mais parada E não fica bem Ela me chama de Rafa E chama pra sair Então vem cá que eu falo Tudo que cê quer ouvir E sei lá, então brota Que a gente se junta E puxa um funk só pra embrasar É que eu falei que cê volta Me chama de volta Que eu trago um chamate Pra gente dançar Então vem cá Que eu falo tudo que cê quer ouvir Eu digo isso pra descontrair É que a gente namora Se joga na pista e se solta Então não me trata assim Como se fosse um garoto O que maltrata são as antigas Do sorriso maroto Cê não tem nada no coração Se não me ama Fala logo Então vem cá Que eu falo tudo que cê quer ouvir Eu digo isso pra descontrair Então vai Então vem Chama que a gente se junta Se joga e faz Eu te chamei pelo nome Pra você entender Que esse louço entre a gente Não tem nada a ver O que tinha que dar Já deu e não deu Pode pegar seu violão Quem não te quer sou eu Então fala E admito Foi bom O tempo que a gente passou Mas eu não quero mais Viver nesse engano O seu encanto acabou E tudo que restou Foram as lembranças Que ficaram no meu quarto Já falei Que nosso caso era só diversão Te avisei pra não cair em tentação Amor Foi muito bom Tudo que a gente viveu Amor Mas não existe amor Sei que cê gamou Nos meus olhos castanhos E juro que eu até te achei um encanto Só que eu tô muito bem Com a minha liberdade Não quero me prender nesse lance Cê sabe, né? Eu te chamei pelo amor Pra você entender Cê sabe, né? Cê sabe, né?